E aí pessoal, tudo bem por aí? Por aqui também, tá tudo jóia. Vamos fazer hoje uma receita, de novo um salmão crocante com linhaça e gergelim, mas hoje um salmão crocante com batata doce nas ervas. Então batata doce nas ervas e o salmão crocante. Hoje vamos fazer essa receita, tá bom? Vamos lá ver os ingredientes? Para fazer o nosso salmão crocante com batatas doces nas ervas, nós vamos usar 4 poças de salmão. Já lavei, enxuguei elas no papel toalha. 1 kg de batata doce, eu achei ela já picadinha, congelada, tá? Então você pode preparar aí, se você não tiver assim aí para comprar, pode preparar 1 kg. Semente de sésamo, que seria o nosso gergelim aí, né? Linhaça e as ervas que eu vou colocar na batata doce, que é ervas de florença, manjericão, orégano e tomilho. E o azeite, que não pode faltar. A gente vai pôr umas 7 colheres de azeite nessa brincadeira aí, ok? Então vamos lá preparar nosso salmão crocante com batata doce nas ervas. Bom, então tá aí, eu untei um pirex com azeite. Fiz uma caminha aí, né? Forrei ela todinha com batata doce. Vai uma caminha para guardar o nosso salmão. E vou colocar agora as ervas por cima da batata doce. Então tá aí, ó. Cobri nossas batatas doces com as ervas. Agora eu vou jogar umas 2 colheres de azeite por cima e colocar o nosso salmão. Bom, eu passei um salzinho no nosso azeite. Ah, no nosso salmão. Temperei ele, né? Pus um salzinho. Vou colocar ele lá. E depois vou espremer um limãozinho em cima também. E alho. Vou colocar alho, uma pimentinha do reino. Mas aqui eu temperei ele só com sal. Depois eu vou espremer um limão. Colocar alho, pimenta do reino. Alho eu vou colocar também. O ralado, mas você pode colocar os dentes de alho, os pedacinhos. E depois jogar mais umas 2 colherzinhas de azeite. Tacar e cobrir depois com as sementes, né? Então vamos lá. Então tá aí, ó. Deitei ele aí na caminha de batata doce. Que estava arrumadinha para ele. Então ajeitei ele aí. Dei uma deitadinha nele aí na caminha. Agora eu vou espremer o limão. E colocar o alho e a pimentinha do reino. Ó, então tá aí. Espremi o limão. Taquei a pimentinha do reino e o alho em cima aí. Agora vamos tacar as sementes. Então tá aí, ó. Coloquei 6 colheres de sopa de gergelim. E 6 colheres de sopa de linhaça, tá? Então agora é só levar ao forno. Deixar por volta de 20 a 30 minutos. E tá pronto o nosso salmão crocante. Com batata doce a ervas. Então tá aí. Vamos levar ao forno agora por 20 a 30 minutos. Então aí está o nosso salmão crocante. Na caminha de batata com ervas. Batata doce com ervas. Ele ficou 30 minutos. Deixei meia hora no forno. Então tá bem assadinho. Está aí nosso salmão crocante com batata doce com ervas. É, eu vou pôr num prato pra vocês verem. Ok? Então tá aí, ó. Eu tirei um pedaço. Pus aqui no prato. E vou te contar, viu? Tá bonito demais. Eu provei um pedacinho. Ficou muito bom. É isso aí. Bom apetite, pessoal. Valeu. E aí, pessoal. Gostaram do nosso salmão crocante com batata doce nas ervas? Na caminha de batata doce com ervas? Pois é. Se gostou, faça aí. Experimente. Comente. A sua interação é que nos motiva a continuar fazendo mais coisas pra vocês. Certo? Comente aí, compartilhe, divulgue. Ajude a gente aí também. Tá? Nos incentive também. Faça sugestões. Comente. Faça comentários. Tá? E faça. Principalmente faça pra você experimentar. É muito gostoso. Você vai gostar. Tenho certeza. Tá? Tudo de bom então. Até o próximo. E aí, pessoal.